Fala galera, beleza? Bem-vindos ao Alar Cabral! Para quem não nos conhece ainda, eu sou o Alemão e eu a Thaís e nós estamos construindo! E hoje estamos aqui na Casa Dias para mostrar a atualização da semana para vocês. Gente, um monte de novidade aqui nessa obra, fizemos a alvenaria de embasamento e já estamos enchendo as primeiras coluninhas. Então não percam esse vídeo, assistam até o final e vem com a gente! Bom gente, mais uma etapa aqui na Casa Dias e essa etapa se chama alvenaria de embasamento. E se você nunca viu o que é e falou, meu Deus do céu, o que é isso daí? A gente vai te explicar agora, dar algumas dicas para vocês e já vou começar falando o que a gente está fazendo com esse tijolinho, gente. Um tijolinho maciço, que inclusive é um tijolinho estrutural, dependendo da forma que a gente aplica ele. Muito utilizado inclusive nas casas antigas, né? Antigamente, quando o pessoal começou a construir a construção, as primeiras casas aí com tijolos, foram feitos com esses tijolinhos maciços, que são, gente, excelentes, super resistentes e o mais indicado para fazer o que a gente está fazendo aqui, que é a alvenaria de embasamento. Então vou virar a câmera aqui para a gente ir olhando e eu vou explicando para vocês. Essa aqui é a alvenaria de embasamento. O que tem embaixo da alvenaria? Mostra aqui, Anderson. A gente tem a nossa fundação, que inclusive já foi impermeabilizada. Aqui a gente está caprichando na impermeabilização por conta do histórico desse solo, que se mostra um solo muito úmido, né? Várias casas aqui nesse condomínio apresentam umidade vinda do solo. Então aqui a gente vai tomar um cuidado redobrado com a impermeabilização. No próximo vlog a gente vai mostrar para vocês o que a gente vai fazer na próxima etapa. Mas nessa primeira etapa aqui a gente já fez a impermeabilização de uma camada vertical aqui com impermeabilizante próprio para se passar na Viga Baldrame, tá bom, gente? Então primeiro fundação Viga Baldrame, depois a nossa impermeabilização e agora a nossa alvenaria de embasamento. Essa alvenaria, gente, ela vai embasar. Ela vai servir como base para a nossa alvenaria, para a nossa casa, para o nosso nível da nossa casa. E cada casa pode ter um tamanho. Aqui na Casa Dias já está determinado lá no projeto arquitetônico, que são 30 centímetros de alvenaria de embasamento. Que inclusive é o espaço que o pessoal que fez o projeto estrutural e hidrossanitário planejou para que a gente fizesse a passagem da hidrossanitária aqui dessa casa. Que é o esgoto, a água, o fluvial, vai ser tudo aqui pela alvenaria de embasamento. Aqui a gente está subindo a alvenaria de embasamento com 30 centímetros. Agora a gente vai fazer um tour para vocês verem como ficou. E gente, não é que esses tijolinhos têm que estar a 30 centímetros do baldrame. Todos esses tijolinhos têm que estar 30 centímetros acima do nosso nível lá da rua. Então, baldrames são feitos abaixo do nível da rua, abaixo da terra. O embasamento é uma camada que vem acima. Ela vai dar o nível da nossa casa. Então a nossa casa vai ter 30 centímetros de elevação em relação à nossa rua. Por isso o embasamento é feito com 30 centímetros. Se aqui a gente fosse fazer uma casa mais alta, com 40 centímetros, 50 centímetros, esse embasamento também teria que ser mais alto. Porque, na verdade, todo esse nível aqui, o topo do embasamento, já vem dizer, é a altura do nosso futuro contrapiso aqui de dentro. Então, gente, está vendo aqui que formou um quadrado e está faltando terra? Pois é, teremos que aterrar tudo isso daqui. Olha só como falta terra, gente. Teremos que comprar alguns caminhões de terra e fazer o aterro aqui desse terreno. Ou podemos simplesmente fazer a abertura do buraco da piscina, que teremos mais no futuro ali, e já fazer o aterramento desse terreno. Porque tem algumas partes que vai precisar um pouco menos de terra. Então, no elas por elas, acabaria meio que empatando. Mas, gente, vai demorar um pouquinho ainda para a gente fazer a piscina. Então, talvez não compense a gente deixar um buraco ali aberto só para fazer o aterro. É mais fácil a gente pôr uma terra aqui, e no futuro a gente pegar a terra da piscina e levar embora. Por exemplo, aqui. Falta muito pouca terra, gente. Já está mais ou menos tudo no nível. E tudo que é cômodo, que vai ter parede, necessita dessa alvenaria de embasamento. Inclusive, como a Thais falou, essa camada é muito importante, pois é ela que iremos no futuro cortar para a passagem das tubulações. Então, por exemplo, teremos uma parte de esgoto aqui. Podemos perfurar isso aqui, atravessar de um lado para o outro e passar tranquilamente. O que a gente não pode fazer é fazer a perfuração ou quebrar a viga baldrame. Mas embasamento, gente, a gente pode quebrar qualquer ponto específico para a passagem dessas tubulações. Beleza? Bom, gente, já começamos também a encher as nossas colunas aqui. Está no tamanho bem pequenininho. Na verdade, no tamanho exatamente da nossa alvenaria de embasamento. Porque o nosso próximo passo é rebocar, regularizar essa nossa alvenaria de embasamento com o impermeabilizante, fazer a impermeabilização para começar a subir as paredes. Ou seja, provavelmente no próximo vlog a gente já vai ter parede aqui na Casa Dias, né? Eu falei para vocês que a fundação demora. Aqui já é um pouquinho mais rápido, mas vocês vão ver quando chegar na parte de alvenaria. Olha, gente, as colunas aqui. A gente está fazendo esses travamentos aqui com tijolinho e restos de madeira, porque elas são bem pequenas. Então, não necessita de fato de uma caixaria. Só com os tijolinhos mesmo e algumas madeiras a gente já consegue fazer o travamento suficiente. Vale lembrar que a gente está fazendo o enchimento de basicamente todas as coluninhas. Então, isso vai garantir o mesmo tempo de cura de todas elas e também que a gente já consegue vir rebocando elas e na sequência já começar esse processo de alvenaria. E a única coisa que a gente vai fazer de fato antes de começar a subir as paredes é o que, Thaís? Fazer a impermeabilização aqui de toda a nossa alvenaria de embasamento. A gente vai mostrar para vocês. A gente vai utilizar um produto na argamassa do concreto aqui. Na verdade, na argamassa da massa que a gente vai utilizar para poder fazer essa impermeabilização para que a umidade do solo não suba aqui nas paredes da Casa Dias. Bom, gente, e agora com essa alvenaria de embasamento aqui, bem dizer, concluída, fica muito fácil de interpretar aqui os cômodos. Só é feita a alvenaria de embasamento aonde tem parede, aonde de fato é um cômodo fechado. Então agora a gente consegue fazer um tour aqui e apresentar um pouco da Casa Dias para vocês. Bom, e aqui logo na frente do terreno, o primeiro espaço que temos é a nossa garagem. Uma garagem para dois carros. E apesar de termos aqui alguns travamentos no meio, por exemplo, essa viga baldrame, essa outra viga baldrame, aqui não teremos nenhum embasamento, nenhum cômodo. É apenas vigas e tem até uma sapata ali alavanca. Então ela não tem uma função de sustentação de parede, ela é apenas um travamento feito no projeto estrutural. Mas aqui tudo é um cômodo só. Isso, então no caso a garagem, ela vem dessa paredinha aqui, vem, 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 vem até essa parede, até aquela ali do fundo e começa nessa daqui. Mas por onde será que é a entrada dessa casa, Anderson? Por lá. Onde vai ficar a porta dela? Ó, aqui são os dois pilares. E aqui a entrada. Aqui a porta. Aqui a porta, ó. Aqui a porta. Então aqui é o nosso raio de entrada, tá certo? Isso. Aqui é o nosso raio de entrada, então tá bom. Ó, abri a porta aqui para vocês. Abriu a porta. Aqui. É que tá contra o sol, tá? Eu vou, eu vou, vamos trocar de lado. Você vem pra cá e eu vou pra isso. Você abriu a porta e você mostra pra gente, peraí. Ó, bati aqui, abri a porta, entrei. Temos aqui uma sala que no futuro vai ser um pé direito duplo, muito alta. E hoje em dia, eu acho que isso traz grande comodidade, mais ventilação, deixa um clima mais fresco dentro de casa. E aqui na nossa região, que é muito quente, faz toda a diferença. Percebi aqui que esse cômodo, ele é bem grande. Olha isso, ó. Ele é bem, bem grande. Vou pra trás aqui pra conseguir mostrar melhor pra vocês. Ó lá, vem lá de onde o Anderson tá até aqui, ó. Ó, ó, onde eu tô? Aí é salvenaria aqui, ó. Aí é onde termina aqui. É uma sala? Só uma sala? Uma sala, sala integrada, né? Com sala de jantar, tudo junto. Aí aqui do lado temos acesso à nossa varanda gourmet. E olha só o tamanho dessa varanda, gente. A cozinha aqui é integrada? É, a cozinha integrada. Então tudo isso aqui, ó, é uma varanda gourmet. A nossa cozinha, varanda gourmet. Então aqui é só sala mesmo? Só sala, olha só, gente. Nossa, muito grande. Gigante. Aí aqui teremos um lavabo aqui. Aqui a gente tem um lavabo. E aqui do lado teremos a lavanderia. Lavanderia. Isso. Ali é um jardim de inverno. É inclusive, provavelmente, o stand-down, né? O varal aqui da casa pra estender roupa vai ser nessa área aqui. Que vai ser uma área aberta. E ali na frente teremos um outro jardim. Que o acesso vai ser ali, ó, pela garagem. Então vai ser uma vista mais frontal. Aí aqui, ó, toda essa parte é a área gourmet. A varanda gourmet. Toda essa parte aqui é a varanda gourmet, né? E daqui, onde a gente tá agora, final da varanda gourmet, até bem dizer quase o final do terreno, gente, é tudo área de lazer, onde teremos piscina, teremos uma área muito ampla aqui. Então vamos aqui pra trás pra eu conseguir mostrar. Então aqui a gente sai da nossa varanda gourmet e vira pra cá, ó, até o final ali do terreno. Vou lá porque tá com o sol mostrar pra vocês. A gente tem a piscina, mas falta a área íntima da casa, não? A área íntima da casa. São quantos quartos a casa de Ias? São três suítes, gente. Três suítes. Então bora lá. Então a gente vindo por aqui, vai ter um corredor que dá acesso a todos os cômodos. Então a gente tem um corredor que dá acesso a todos os cômodos aqui. Aí aqui no corredor, ó, temos a primeira suíte, entramos por aqui e aqui é o banheiro dessa primeira suíte. Então, banheiro aqui. Aí aqui, gente, ó, dentro do banheiro da primeira suíte, saímos do quarto da suíte, saímos do quarto da suíte, aí aqui, pode ir pra trás um pouquinho, ó. Aí aqui temos a entrada da segunda suíte e a porta do banheiro da segunda suíte. A gente vem dizer, é um banheiro de costas pro outro. Aí saímos aqui, voltamos para o nosso corredor e indo direto até o fundo, chegamos na suíte master aqui da casa. É só o que faltava mesmo, né? Que vai ter acesso pra piscina, ou não? Na verdade, gente, acabei não comentando, mas todos os quartos tem uma porta-balcão virada pra piscina. Ai, que legal. Então todos os quartos vão ter acesso pra área da piscina. Vai ser muito legal. Então a pessoa, meu, abriu a porta, já pode ir mergulhando a piscina. Bom, então aqui é a nossa suíte master e aí fica muito óbvio, né, gente? A gente tem aqui um closet e depois o nosso banheiro da suíte. E aqui onde tá a sua casinha, quando o Anderson comentou, é aquela toda a nossa área que vai ter a piscina. Então essa piscina aqui, ó, vai ter acesso ao primeiro quarto, ao segundo quarto e ao quarto onde a gente tá. E também a nossa varanda gourmet. Vai ser uma piscina super acessível. Super acessível e grande, viu, gente? Grande, né? É o tamanho da nossa, Ador Cabral, mais ou menos. É, mais ou menos o tamanho da nossa. Nossa, gente, vai ficar muito legal essa casa. Meu, eu tô ansioso pra ver, começar a subir as paredes. Eu acho que eu tô mais ansioso que o Dono. Mas é assim mesmo, né? Quem constrói gosta de ver essas mudanças. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se inscreva no nosso canal que tá logo aqui embaixo. Mas não deixe de ativar o sininho, porque toda semana lançamos três vídeos novos falando sobre obras. E não se esqueçam também de seguir a gente lá no Instagram, arrobalar.cabral, porque lá a gente tem a atualização diária da obra. Vocês acompanham a gente de pertinho. E, gente, um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.